Sei conhece, suki ya! O que é esse? Tem inglês. Qual que é esse que eu vou cargar? Tudo que é... Tem esse, sopa, um pouco de misto. Vai, Pão. Obrigado pela sua ordem. É, então, você vai se transformar. É, então, eu vou se transformar. Olá! Não, eu vou se transformar. Você vai se transformar. É, então, eu vou se transformar. O que é? Obrigado. 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 Bota o botão. Obrigado. 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 E aí, vamos lá. Tchau. Vou lançar a minha rede ao mar Muitas almas não me voam